Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Já vai deixando aquele like pra fortalecer e não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra acompanhar os próximos vídeos e lives, beleza? Não custa nada e ajuda um monte. Tô ajeitando a câmera aqui. Então galera, tô meio sumido porque eu tô um pouco doente. Provavelmente seja Chikungunya. Mas é que no esforço, na fé, graças a esse evento fantástico que tem acontecido aqui no Brasil que eu não pude, infelizmente, por questões financeiras. Os IBTURIs estão aqui, estão tocando lá em São Paulo, Miami de Cruzeiro, um monte de coisa, um monte de evento. Tá sensacional. A galera no grupo do portal Link Park Brasil tem postado aí com frequência. Um show, né? Meu Deus, qualidade impressionante. E há poucas horas saiu o vídeo do Lost. E isso mesmo, IBTURI pela primeira vez, como disse aqui nosso inscrito Master OV Metal, lá de Portugal, que já acompanha aí os IBTURIs. Já foi em show, vai de novo agora em Lisboa. Ele falou que foi a primeira vez que trocaram Lost e foi no Brasil. E os 14 de abril eles vão estar em Lisboa. Ele vai acompanhar de novo. E ele me mandou o link, né, do vídeo aqui. Eu tô um pouco doente, não tava vendo nada, assim. Inclusive a Simone também tá me mantendo atualizado dos vídeos e tudo mais. Tem a foto do Ivo aqui. Meu Deus, que foto linda. Eu vou colocar aí na edição do vídeo. Porque a galera tá registrando lá no portal Link Park Fãs. Cara, é um grupo muito top. Tem no Instagram, é grande, YouTube e no WhatsApp dos fãs de Link Park aqui no Brasil. O que acontece? Teve até encontro entre o Bill e o Ivo. Onde a galera comentou o seguinte, olha lá. O Bill coloca aqui. Eu assisti o Ivo. E o IBTURI no Carioca Club. Super profissionais. Trabalho perfeito. Espero os reencontrar logo mais. Sucesso, cara. Ivo me impressionou demais ao vivo. Amanhã tem mais. BR, Portugal. Brasil e Portugal, bandeirinha. E aí o que acontece? O Bill, pra quem não sabe, eu trouxe alguns vídeos deles aqui também. É do Link Park Experience Brasil, né? Do Vancouver, que é um da tributo aqui do Brasil. Topzera das galáxias. E o Ivo é do IBTURI lá de Portugal. Banda tributo portuguesa. Top das galáxias. Sensacional. Aí a galera comentando ali. O multiverso é real. Eu comentei ali também, claro. E tem um menino aqui que botou assim. O Giovanni. Se faz a fusão, aí vira o verdadeiro Chester. Um tem um timbre quase que parecido e o outro os screen. Top. Então a gente vai acompanhar aqui, pela primeira vez, o IBTURI cantando Lost. E foi aqui no Brasil. No Carioca Club em São Paulo. Vamos lá? Vamos acompanhar aqui? O que é o que é? O que é? Amém. 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 Muito obrigado, João Paulo. É, bom demais. É insana, mano. É louco. Eu queria muito poder estar lá, mano. Fico triste também com a Simone, com a Simone lá do Rio. Ela comprou tudo, estava tudo certo. Infelizmente a mãe dela agravou o problema de saúde dela lá. E não teve como ela ir. Acabou vendendo ingressos. Mas muitas outras oportunidades. Vamos ver com fé em Deus aí. Viu, Simone? Fica bem. Nossa inscrita aí, badalada. Sempre está dando força aí no canal também. Mas é isso. A vida, né? Eu também não pude. Casei recente e tal. Não tenho condições financeiras. Eu não tive pra ir em São Paulo de novo agora. Mas é isso. Com fé em Deus aí. Vamos ter várias outras oportunidades. Os moleques estão crescendo demais no mundo todo. Isso é bom. E ficou muito lindo, velho. Muito lindo, lindo, lindo Lost aí. Cara, pensa aí, pô. Nem o Link Park não voltou ainda. Quando Deus vai voltar, né? Estou trazendo algumas notícias aí com a parceria do nosso Música na Regra, que está legendando aí a entrevista do Mike Chiloda. Trouxe Lost ao vivo. Os Hybrid Theory já trouxeram. E foi sensacional aí passar por essa experiência aqui. Assistindo daqui de casa. Imaginem quem estava lá. Então deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Comentem, né? Bastante. Vamos conversar. Instagram está aqui embaixo. Qualquer coisa, chama lá também. Segue que eu sigo de volta. E me digam o que vocês acharam de Lost do Hybrid Theory. Banda Tributo aí portuguesa. Banda Tributo da Link Park. Diretamente de Portugal para o mundo. Eles estão aqui no Brasil ainda, hein? E vocês que foram também, comentem como foi a experiência de vocês nesse evento. Nesses eventos que estão rolando, né? Tem gente que vai em mais de um. Ele está em São Paulo mesmo. Pega todos os dias, todos os locais. E é isso, galera. Forte abraço. Se cuidem e até a próxima. Falou!